Quero te levar, aonde vai de quem levou Não vai deixar as flores, as flores ao espelho de quem eu sou Quero te gritar, me rei a um palco e a voz Passei-te agora, não saberes Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor Temos meus beijos que são os teus beijos que eu quero te ver Quando acordar, eu quero lá estar E vais perceber que só se tu procuras sempre pois eu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa-me fazer-se sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu Eu quero estar ao teu Eu quero estar ao teu lado que eu quero te ver Eu quero estar ao teu lado que eu quero te ver